Boa tropa, um salve, tamo junto, chega mais meus parceiros, seja bem-vindo Tamo junto rapaziada, gratidão mais uma vez, a parada é o seguinte, vamos dar continuidade no meu modo carreira FIFA 23, demorou meus parceiros, logo mais vou estar dando continuidade também no do menino Ney no Al-Hilal Demorou, também fiz uns amistosos com ele pela seleção, menino Ney tá voando, papo reto tropa E a parada aqui é o seguinte, no último jogo rapaziada, contra ninguém mais e ninguém menos que o Real Madrid Meus parceiros, a gente ganhou de 1x0 o gol do Frank de Jong no finalzinho, nos 89 Se classificamos no Santiago Bernabeu, no campo dos caras, tá ligado? Se classificamos, semifinal, deixamos o Real Madrid pra trás, os Galácticos E nós tamo indo em busca, mano, da Supercopa Contra ninguém mais e ninguém menos que meu ex-clube, se eu não me engano, rapaziada Eu acho que é isso, tá ligado, tropa? Contra o Atlético de Madrid Vamos lá, eu vou ler essa notícia aí pra vocês, ó Elenco do El Liberador sonha alto após classificação A raça do FC Barcelona foi recompensada com a classificação para a próxima fase do campeonato E a temporada caminha para ser inesquecível Que assim seja A expectativa da torcida só aumenta E Ricardo, que tem sido importante com suas boas atuações Esquece, tropa Com suas boas atuações, não esconde o otimismo Acho que existe um ambiente especial no vestiário do Barcelona Isso se reflete dentro de campo Disse Ricardo após o jogo É um time em que todos trabalham muito Um pelos outros E isso pode levar a gente bem longe nessa temporada Que assim seja, meus parceiros Tamo junto Nós tá... Cê é louco Fazendo uma partida Embaçada pelo Barça Papo reto, meus parceiros E é o seguinte Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela, meus parceiros Aqui, ó Calendário, rapaziada Eu joguei a Supercopa aqui, ó Viu, ó 1x0 aí, ó Cês tão vendo aí no calendário, né, meu parceiro? 1x0 Nós ganhamos Quem fez o gol foi o Frank De Jong Aí, agora Nós vai tá indo aqui, ó Supercopa É neutro o campeonato, tá ligado? Porque é uma pré-temporada ali e tal Se dá ali Mas aí vamos que vamos, vai Aí passou essa parte Novamente Vou tá enfrentando quem? O Real Madrid novamente Os caras não cansou Da Supercopa Acabaram de perder um clássico E nós vai trombar eles de novo Na próxima rodada Do campeonato Espanhol, tropa Demorou, meus parceiros? E essa é a parada É... Só vou aqui no meu crack aqui rapidão, meus parceiros Que a parada é o seguinte É... Calma aí, calma aí, calma aí Editar crack Desculpa, rapaziada Que aí a parada aqui é o seguinte, ó Animação Vou colocar um... O cachimbo Alô Apontando É... É... Vou apontando Aí, rapaziada O cabelo Eu vou mudar a cor Vou colocar roxo, roxo mesmo Tá ligado, rapaziada? Então calma aí, meus parceiros Calma aí Que aí nós já vai pro clássico E vai ser jogão Papo reto Vai ser jogão, tropa Gratidão por você estar fortalecendo o canal Tá aí, Miguel Meu parceiro Tinha pedido pra tá mudando o cabelo pra roxo aí, ó A pedido do Miguel, meu truta Tamo junto, meu parceiro Tamo junto Bora Vamos que vamos Então vamos salvar a alteração Deseja salvar sim Então Bora, meus parceiros Bora Bora que agora vai ser como? A entrada Provavelmente vai ser pesada Supercopa Supercopa Estádio Benito Vila Marim É um estádio neutro Tá lá Atlético de Madrid, meus parceiros Contra Barça Bora, fi Bora, então É, meus parceiros Minuto de silêncio Vamos estar jogando novamente Contra o meu ex-clube Agora Jogo decisivo Importante E a parada é o seguinte Tamo Na ponta Lá no ataque Isoladão Lá na frente Na ponta Junto com o goleiro dos caras Se liga essa entrada Se liga essa entrada aí É, meu ex-vestiário aí Os companheiros O Black O Broders Só os caras O Carrasco Ó Ó a minha nova equipe aí Que se é Frank De Jong Frank De Jong ali Ó o loirinho Que se é Monstro O outro ali Só não me recorda agora Mas é louco É no campo do Real Betis Rapaziada Supercopa Final Rapaziada É final Troca Troca E que noite é essa Eu Gustavo Vilani Vou trazer Todas as emoções Do jogo Ao lado Do Caio Ripão Que comenta pra gente Um fã Bora Isso Já cheguei fazendo falta Cuidado Ricardo Cuidado 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 Não vacila Não vacila Pega Boa Ó que perigo Ei professor Bora No final Coit Recuperou no finalzinho Pirou Hernandes Ó o Tavernandes Subindo lá Tonale Ó Mostra Tonale Vem pra fechar Com nós Tá estreando No Barça Amos parceiros Tamo junto Tem tropa Gratidão Sempre Quem tá chegando Agora Por favor Rapaziada Se inscreve aí Papo reto Fortalece Tanto Meus sonhos Meus parceiros Curte Comenta Meus parceiros Por neta Faz o que vocês querem Interagem Demorou E um salve Pra tropa Que tá acompanhando Essa estreia Essa final Bora Meus parceiros Bora Vai Vai Ufa Na área Faz área Ó É o pessoal Põe De Jong Onde ia marcar Mais um Menino Tá fazendo História No É Barcelona Meu parceiro Toma Ricardo Tá na hora De aparecer Tá na hora De aparecer Papo reto E a vaca E a vaca Deitou Lá Se foi A jogada Ixi Ricardo Ixi É final Para os caras Tirar você Rapidão Vai Só agora Que eu apareci Bem Ixi Ricardo Toma Nossa senhora Boa Meninão Boa Você é louco Toma Esse tubo É O Black Véi Foi buscar Bora Fih Bora De Jong Toma Subi Vou aprontar Um lanchinho Aqui Tome Então Ah não Toma Podia ter estado De primeira Já Fui fazer Power Chute Deu ruim Bora Bora Que é final Ricardo É final Dá uma olhada Nos números Da posse de bola Vila Muito pouca Diferença Entre os times Os dois Estão muito Fechados E o foco Está sendo A marcação Se continuar Assim Deve terminar 0 a 0 Meu Deus Do céu É meus parceiros Vai Fender De Jong Faz área Lá Manda no Kukuruco Manda no Kukuruco Para o Kai Ribeiro Gritar gol Para o Gustavo Vila Ah Ah não Não morde ninguém Cobra d'água É mancada Em Arbitragem Confirma Mais um minuto De jogo Toma Tô dando trabalho Para você Uma hora eu venço Esse goleiro Conheço ele Treinei com ele Joguei com ele Muito tempo É chave Tá difícil Estamos tentando Vai Toma Uff Rapaziada Por pouco Tropa Por pouco Valeu 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 Meninão Valeu Tropa Ó A parada É o seguinte Obtendo O mínimo 7,5 De nota Tô com 6,7 Ó O Black Que tá fechando o gol É Tamo com 65% A taxa de De certo Eles com 81 Mas vamos lá Os objetivos da partida Minha A nota 7,5 Tô com 6,7 Evitar uma derrota Tamo empatando De certo De 50 Tô com 56 Demorou rapaziada Vamos que vamos O bagulho é fazer gol Parceiro Minha posição é Fazer gol É matador Não adianta ter números Só não Números importante É gol O número mais importante É os gols Então bora Toma Feche o tubo Meu Deus Do céu Ó Ele já fez curva É Xavi É Eu vou fazer um Vou correr pro abraço Caraca Troca Bora 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 Vixe Toca essa Vai que ser Recupera Recupera Vai deixar Meu Deus PQP PQP É No lugar Do Dias Caraca Hein Goleirão Salvou E zaga Fica atento Meu Não pode Daí Seu estilado Aí não Tá dormindo Vai troca Vai Que sufoco, hein Meu ex-time veio pra cima Galaxi 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 Vai, tira, tira, tira Vai Tá, é agora, é agora Ah, Ricardo Meu Deus Que partida péssima que eu tô fazendo Meu Deus Vai, vai Acompanha os caras Acompanha, fi Ufa Ufa Olha os caras mexendo Os caras tá vindo pra cima É, nós também mexeu Saiu o Dembélé Entrou a Sufati aí no Barça, tropa Vamos que vamos, Sufati Vem com tudo, meninão Bora, bora Nossa, que bolão Ia ser com o Sufati Caraca, meu Boa, boa, boa Já deu a impressão Que tá querendo avançar o time, né Isso já é interessante Ó, 25 minutos do segundo tempo Ó, que perigo Meu Deus Meu Deus Não, não, Barcelona Ei Arruma aí, professor Arruma essas vagas aí, meu Essa é a EA TV A casa do futebol ao vivo Com a gente você vai ver absolutamente tudo do mundo do futebol Pode ser um jogo bem pegado Dois times tem bons elencos Meu Deus do céu Vai, adianta a marcação, meu Sobe, time Sai de trás Bora, bora Último ataque Vai, ô Black Tira essa bola daí, meu Ah, não, time Enso Fati Ganha essa, meu Pelo amor de Deus Vai esquecer O Atlético de Madrid perde a bola Fondé Vai, Fondé Perdão Tira essa bola daí, meu Ricardo Ah, não Não acredito que você fez isso Interceptado Vai, meu Vai Que perigo Não, time Não, time Não Meu Deus do céu Atento, Tersteg Tersteg tá salvando A perna pesada já não obedece mais Meu Deus, meu Deus do céu É, rapaziada Fim do segundo tempo Na final Tá difícil Jogo duro Também não tô fazendo uma boa partida Papo reto Apesar que eu já tenho As finalizações no gol aí Mas, tipo Papo reto Até agora Nada Nada de interessante É, rapaziada Falta Uma Uma votação ali Um ponto Pra Entrar com a nota 7,5 Tô com 6,7 Ferran Torres Entrou Ou saiu aí Nem me vi direito Aí Não me adiantei Perdão Não, o Ferran Torres saiu É, vai Bora Vai, time Vai, Ricardo Vai Vai Ah Meu Deus Meu Deus Não, não Vai Boa finalização Aumenta aquela notinha ali Meu Deus Vai Vai Brilha, Ricardo Joga Limpo Joga Sério Afasta Dali Deixa o Ele Tá lá Rapaziada Tá lá Tá lá Velocos Troca Pensei que não ia Toma Ah E Atlético de Madri Acaba Acaba O primeiro Tempo Da Reacredit De Madri Além do Reis Meu Deus Do céu É Ricardo Boa 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 Tava na hora Tava na hora Meu Deus Do céu Tropa Meu Deus Meu Deus Vamos Até Até Para Dar Respirada Ó O Bruja Tá Saindo O Bruja Entrando Um Gomes Aí Os Caras Tá Vindo Pra Cima O Carrasco É Último Tempo Segundo É o Tempinho Aí Do Sinalzinho Da Provoga Se Segura Haja Coração Meu parceiro Bora Bora Vamos Que Tá Esse Primeiro Título Legal Pelo Barça Passa Boa Boa Toma Ave Maria Ave Maria É O Black Ó Toma 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 É Louco Ufa Ufa Tá Lá Ó Matador Rapaziada Boa 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 Pra Acabar Com o Sonho Do Atlético De Madri É A Lei Do E Vai Mais Um Mais Um Ah Ricardo Ah Tá Lá Rapaziada Ó Primeiro Ó O Chaves É Na Diego Simeone Foi Mal Era Seu Parceiro Né Amizade Fora A Parte Tamo Junto Carrato Fazer O Que Futebol Chaves Saiu Feliz O Barça Campeão Em cima Do Atlético De Madri Meus Parceiros Primeiro Título Com a Camisa Do Barça Rapaziada Primeiro Título Com a Camisa Do Barça Papo Reto Que Moral Meus Parceiros Cê é Loco Gratidão Rapaziada Papo Reto Dois Gol Na Final Meus Parceras Ó Bora É Agora Né Fih Quem Diria Né Quem Diria Né Fih Demais Levantar Uma Taça É O Momento Que Curte É Que Esse Meu Parceiro Bora Verde Essa Primeira Taça Da Temporada Essa Primeira Tacinha Com a Camila Do Barça Que Venha Muito Rapaziada Parabéns Barça Parabéns Parabéns Foi Difícil Rapaziada De Verdade 2x0 Mas Falar Pra Cês Foi Luta O Obleca Parabéns Fechou O gol Mas Não Deu Atlético De Madrid Não Deu É A Lei Do Ex Tamo Junto Que Se Ergue O Troféu Tá Lá Rapaziada Cê Tá Maluco É A Fota Agora Dos Cê É Louco Olha o cabelinho roxo A pedido do parceiro Do inscrito Cê É Louco Meu Parceiro Tá Lá Vai Segurando Rapaziada É Campeão Meus Parceiro Barça Campeão Da Supercopa Em Cima Meus Parceiro Do Meu Velho E Antigo Atlético De Madrid Vai Segurando Meus Parceiro É A Vida É A Vida Ricardo Marca 2 Do Barça Contra Atlético De Madrid O Pai Tá Voando Rapaziada Tô Falando Pra Vocês Tá Maluco Melhor Jogador Da Competição Enunciado É O Pai Gratidão Meus Parceiros Gratidão Essa É Pra Vocês Rapaziada Ricardo Do FC Barcelona Foi Eleito Melhor Jogador Da Super Copa Gratidão Meus Parceiros Cê Tá Maluco Tá Maluco Vitória No Clássico Pontos De Alma Do Time Rapaziada É Loco Menino Tá Jogando Muito Tem Ó A Conta Como Do Pai Tá Milionária Ave Maria Esquece 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 É Meus Parceiros Tamo Junto Gratidão É Nóis Até A Próxima Rapaziada Um Salve Seja Bem Vindo Sempre E Vamos Que Vamos Daqui A Pouco Tem Mais Tamo Junto Rapaziada Fui Meus Parceiros É Nóis Tropa Um Abraço Salve